Na véspera do segundo turno das eleições municipais, estudantes de Porto Alegre aprendem como funciona o processo eleitoral e elegem mascotes para a biblioteca da escola. O projeto que envolve crianças a partir dos dois anos de idade tem como objetivo incentivar a leitura de forma alternativa, dando vez e voz aos pequenos. Se tem título de eleitor, mesária e urna eletrônica, então é eleição. E aqui não importa a idade nem se os candidatos são reais. O negócio mesmo é exercer a democracia e votar. A gente pode escolher um mascote literário da biblioteca e é divertido. Desde setembro, esta escola na zona leste da capital tem ensinado aos alunos o beabá de uma eleição. Os candidatos foram sugeridos pelas próprias crianças. Teve até campanha eleitoral e segundo turno. E eles vivendo esse pleito, que aqui é essa votação, eles vivendo essa votação, eles também estão vivenciando de uma forma ou de outra tudo o que acontece numa votação real. Então, eles fizeram propaganda eleitoral, né? Além de propaganda, eles fizeram uma plenária apresentando essa plataforma, o que esse personagem vai trazer de bom para a biblioteca, não é? E aprenderam muito, não só sobre esse processo eleitoral, mas sobre cidadania. Peter Pan, o Pequeno Príncipe e o Gato de Bota são três dos candidatos que disputam o voto da criançada. E nessa corrida eleitoral, muito tem sido aprendido. Nos votos, a gente não sabe quem ganha, só quando termina. Mas muito mais importante que a votação em si é a reação dos alunos ao resultado. E nesse quesito, a pequena Lara tem um recadinho democrático para os adultos que vão às urnas no domingo. Mas o que acontece se o candidato que tu votou não ganhar? Ah, aí a gente fica meio triste. Tudo bem, mas a gente pode falar que legal, amigo, que teu personagem ganhou.